Oi, pessoal! Eu quero falar com vocês rapidinho sobre as últimas notícias que saíram semana passada no Oriente Médio. Um acordo de paz entre o Bahrein e Israel. Isso na sequência, um mês atrás, a gente teve a notícia de que os Emirados Árabes estavam reconhecendo a existência de Israel e também assinando um acordo de paz. Mas, tecnicamente, não é um acordo de paz porque Israel e os Emirados nunca tiveram em guerra. Na verdade, os Emirados foram formados em 1971, Israel em 1948 e as guerras árabes e israelenses já tinham acabado por volta de 71. Então, não era uma guerra. Aliás, os dois países nem fronteira têm e muito menos com o Bahrein. Mas, eles não reconheciam a existência de Israel, não aceitavam. Isso fazia parte de um grande contexto regional de alguns movimentos, como o pan-islamismo e o pan-arabismo. Ideologias de que a região toda deveria permanecer ou ser de domínio árabe, islâmica, e que a presença de Israel ali não era bem-vinda e que o Estado de Israel não deveria existir, sem falar no conflito com os palestinos, que era uma peça central desses dois movimentos ideológicos. O ponto é que, com o tempo, essa situação vem mudando e esses acordos de paz não são novidade. Na verdade, nós podemos dizer que nos últimos, talvez, oito anos, esse cenário já está mudando. E o acordo de paz é só a consolidação de algo que nós já vínhamos assistindo nos bastidores. As relações entre Israel e vários outros países árabes estão cada dia melhores. Nem sempre públicas, mas elas já acontecem até mesmo com a Arábia Saudita e outros países árabes mais importantes, ou mais fechados, mais religiosos. Parte dessa mudança tem a ver com a percepção de que a causa ou a disputa e a briga palestina não é o assunto mais importante para os países árabes. Outro fator é a disputa regional entre os sunitas e os xiitas. Os xiitas representados pelo Irã e os sunitas com a Arábia Saudita, Egito, os países emirados ou do Golfo e companhia. De um lado, essa disputa regional entre essas duas grandes vertentes do islamismo tem causado muitos conflitos indiretos com esses dois representantes dos dois lados financiando diversos grupos. O crescimento e o avanço da questão nuclear iraniana causa muito demor e muita preocupação para os países árabes e, por isso, eles estão cada vez mais preocupados com o Irã. Um outro fator que a gente pode colocar é a proximidade desses países árabes com os Estados Unidos e, claro, a proximidade dos Estados Unidos com Israel, principalmente a administração ou o governo Trump pró-Israel e ir trabalhando para que esses outros países árabes, que nunca tiveram em guerra tecnicamente com Israel, que começassem a ter relações normais. Então, a ajuda americana fez a diferença. E, aliás, esse talvez vai ser um dos argumentos que o Trump vai usar na sua campanha, como alguém que conseguiu trazer acordos de paz ou normalização das relações com Israel num momento inédito, porque há muito tempo que não acontecia nada de diferente no Oriente Médio. É sempre mais do mesmo e mais discussões e brigas e conflitos. Israel, obviamente, sai ganhando muito com esses acordos, normalizando as relações com vários outros vizinhos, sendo aceito na sua região como um país que veio para ficar e que vai continuar existindo. ganha comercialmente, tecnologicamente, pelos seus polos de negócios e pela possibilidade de vender tecnologia, inclusive equipamentos militares para esses países, os seus centros universitários, suas redes, seu ecossistema de tecnologia muito pujante, vão poder acessar esses outros mercados árabes, que também estão conectados e abertos com o mundo, como os Emirados e o Bahrein. E o mais interessante é assistir uma movimentação inédita. Realmente, isso é inédito para a região, é uma mudança de paradigma, eu diria. E nós vamos assistir ainda outros países seguindo o mesmo caminho. Talvez os próximos sejam Oman, que tem uma postura política mais neutra, próximos dos americanos, mas também conversa com Israel. Netanyahu já esteve visitando, o primeiro-ministro de Israel já esteve visitando Oman. E o Marrocos, que depois da primavera árabe também deixou de lado esses elementos, essa ideologia pan-arabista mais radical, está cada vez mais próximo de Israel. Então, talvez Oman e Marrocos sejam os próximos. E não descartaria, num futuro próximo, a gente prestar atenção no que acontece com a Arábia Saudita, com o Catar e com o Sudão. A Arábia Saudita também, nos bastidores e em sigilo, está muito próxima, tem conversado bastante com Israel, mas talvez ainda não esteja pronta para incorporar uma política externa aberta de boa vizinhança com Israel. Quando a gente pensa no Catar, apesar de você ter uma conversa, e o Catar querer ser independente e estar próximo dos Estados Unidos, o Catar ainda conversa com o Hamas, com o Irã, ajuda o Hamas. Então, não está totalmente maduro para assumir publicamente uma normalização de relações com Israel. E, por fim, o Sudão, que em 2019, o seu ditador sanguinário Omar al-Bashir saiu do poder, caiu e agora, com o novo governo, estão revendo essas relações, também deixando de lado essa ideologia pan-arabista da criação de um grande Estado árabe, forte, uma região para os árabes. Essas mudanças são muito bem-vindas e, no meio de cenários ruins e difíceis do Oriente Médio e da política internacional, isso é um sinal positivo. Dois acordos de paz com, talvez, outros vindo até a data da assinatura que vai acontecer em Washington e o Trump também vai usar isso a seu favor nas eleições. Bom, é isso, gente. É um resumo rápido dessas últimas mudanças aí, os acontecimentos no Oriente Médio. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, não esquece de ativar o sininho para você receber notificação quando tem vídeo novo, compartilha com seus amigos e venha debater aqui com o Professor Roque. Até mais!